Mais de mil pessoas se reuniram neste domingo em Estrasburgo, no leste da França, para homenagear as vítimas do ataque da última terça-feira. O atentado no famoso mercado de Natal da cidade deixou quatro mortos e onze feridos, vários deles com gravidade, além de uma pessoa em estado de morte encefálica. Tínhamos que prestar essa homenagem às vítimas e estar solidárias a todas as pessoas de Estrasburgo. Estou muito perturbada com a violência, com a força do que aconteceu. Não aguento essa atmosfera. Queria dizer que estamos aqui. O mercado de Natal de Estrasburgo, que atrai milhares de turistas de todos os anos, reabriu na sexta-feira. O presidente francês Emmanuel Macron e outras autoridades estiveram na cidade para prestar homenagem às vítimas. Na terça-feira à noite, xerife Shekat entrou no centro histórico de Estrasburgo armado com uma pistola e uma faca e atacou vários pedestres antes de fugir. Dois dias depois, ele foi morto por policiais na periferia de Estrasburgo, onde teria crescido. Sete pessoas próximas de Shekat foram detidas após o ataque e mais seis já foram liberadas por falta de provas. Obrigado. 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 Obrigado.